E falando de papel, 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 né? Uma escola aqui de São José do Rio Preto faz uso do origami pra desenvolvimento de várias habilidades dos alunos. A nossa equipe foi até lá e sabe o que que teve? Uma competição, uma corrida de aviãozinho de papel. Olha só, isso aqui não sai de porque é dourado essa competição, né? Com certeza. Vamos dar uma olhada. Origami é a arte feita com papel dobrado. É um artesanato popular no Japão que se espalhou no mundo todo. Essa escola em Rio Preto ensina as técnicas nas aulas de artes. Além de relaxamento, ele traz também a parte de motora que a criança consegue estar desenvolvendo. Qualquer um consegue fazer origami? Qualquer um consegue, só que tem que ter muita paciência. Qual que é o origami mais fácil de fazer que qualquer um de casa pode fazer? Um avião. Então, bora lá aprender a fazer um avião de papel de responsa. O primeiro passo é pegar uma folha retangular. E dobrar ao meio. Abre ela novamente. E dobra a primeira parte dela, formando um triângulo. Uma outra parte, formando um outro triângulo. Vira, dobra ela ao meio. Nessa parte da folha, você vai dobrar até na primeira marca. Vira. Dobra novamente. Aí vem aqui. Novamente, sempre em linha reta, alinhando na folha. Do outro lado, a mesma coisa. Aí você vai pegar, abrir o avião e pronto. Ele já está pronto, o seu avião para brincar. Bom, depois de aprender a fazer o avião de papel, agora resta a dúvida. Quem daqui vai fazer o avião que vai mais longe? Na quadra, onde tem bastante espaço, foram todos os 10 corajosos que aceitaram a competir para ver qual desses aviõezinhos vai voar mais longe. Galera, todo mundo atrás da linha. Vamos começar então. Está todo mundo preparado? Então vamos lá. 3, 2, 1, vai! Foi o avião para tudo quanto é lado. E não é que voaram bem mesmo? E agora eu estou aqui com o terceiro lugar. Nicole, qual é a sensação de ter ganhado em terceiro lugar? Olha, sensação sensacional. Muito legal ter participado. Ah, cara, realmente é muito bom. Eu uso a prática de fazer avião para divertir mesmo, para relaxar. Faz tempo que você faz avião? Cara, desde que eu me entendo por gente. É um hobby que eu tenho desde pequeno e eu gosto. Qual foi o segredo para fazer o grande avião ganhador? Então, o segredo foi calcular a força do arremesso e arremessar com o coração. Bom, já que me falaram que o segredo é a prática, eu vou praticar aqui um pouquinho. Vamos ver se eu ganho a próxima.